Hoje é sexta-feira, eu vou sair Pegar a melhor roupa e me vestir Hoje tem bailão e tem rodeio Tem festa de peão, eu tô no meio Tem mulher bonita sem igual Tem chope, tem cerveja, eu faço mal Tem moda setaneja pra se ouvir Não vou ficar em casa, eu vou sair Se tem rodeio, se tem bailão A festa é boa, vai ter mulher de montão E nesta festa não tem igual Você vai vir, você vai ver como é legal Se tem rodeio, se tem bailão A festa é boa, vai ter mulher de montão E nesta festa não tem igual Você vai vir, você vai ver como é legal Hoje é sexta-feira, eu vou sair Eu vou sair Pegar a melhor roupa e me vestir Hoje tem bailão e tem rodeio Tem festa de peão, eu tô no meio Tem mulher bonita sem igual